Salve, salve galera, beleza? Galera, vamos lá, passo aqui pra vocês como foi hoje a estratégia, tá? Hoje dia 14 do quadro. Vamos lá, primeiramente que quando eu entrei no mercado já era mais de uma hora, já tinha passado essa tendência todinha aqui, então pra quem operou o setup de tendência hoje, se deu bem. Enfim, beleza, eu comecei a operar, o mercado tava aqui, depois que rompeu essa consolidação, tava esperando pegar pro back aqui, ó, chegou bem próximo de dar uma entrada aqui, não consegui pegar. Show, tranquilo. Quando ele chegou nessa faixa de preço aqui do R$121,300, eu dei uma venda aqui nessa primeira posição. Ele chegou a pagar 100 pontos, desceu 100 pontos, só que eu falei, cara, eu vou proteger no 0x0, vou tentar pegar um pouquinho mais, porque essa semana agora eu vou começar a fazer algumas alterações dentro do setup. O setup vai ser o mesmo, só que, por exemplo, vai ter agora horas que eu vou tentar buscar um pouquinho mais de 100 pontos, só que o stop sempre o mesmo 100 pontos. A semana anterior, a gente sempre foi mecânico, 100 pra 100, sem alterar. Essa semana eu vou fazer a alteração. Se essa semana a gente fechar pior que a semana anterior, que foi positiva, a gente volta pra como tava a semana anterior. Lembrando que a gente vai passar esse mês testando essa estratégia, então eu vou ter que testar no pior cenário possível, pra quando a gente começar a fazer a alavancagem da banca de R$100 pra R$1.000, a gente já tá melhor direcionado pros pontos melhores dessa estratégia. Enfim, então a primeira entrada foi aqui de venda, chegou a pagar 100 pontos. Como eu tava querendo buscar um pouquinho mais, eu queria que ele viesse nesse topo anterior aqui, o preço foi e voltou e tirou a gente aqui no 0x0. Entrada e saída deu aqui, 0x0. Beleza, depois ele nesse próximo quente ele derreteu. Tranquilo. Depois, pessoal, é o seguinte. Minha entrada tava aqui, buscando pegar esse suporte. Aqui. Pra essa vela, tá? Essa vela abriu aqui, ó. Era pra pegar nessa região de suporte. Beleza. Só que o que é que aconteceu? Eu deixei minha compra aqui, tava nessa vela aberta. Então, a minha ideia era que essa vela fosse lá, depois voltasse. Beleza. Não foi. Só que o que é que aconteceu? Eu deixei a operação de compra aqui, porque eu recebi uma ligação, porque estavam tentando passar uma compra, um negócio aí no meu cartão. E aí, quando eu vi lá, tinha tentativa de compra, perguntando se foi eu, se não foi. Enfim, eu tava dando atenção ao cartão e a posição ficou aqui de compra no mercado. Só que vocês sabem que, quando a barra que eu tô usando como referência não aciona a minha compra ou venda, a próxima vela, se fechar perto de onde seria a minha entrada, eu mudo. Se vocês olharem os vídeos anteriores, vocês vão ver que eu faço sempre isso. Eu reajusto o preço. Como eu tava dando atenção ao cartão, eu não fiz a alteração daqui do ponto. Então, essa vela fechou quase em cima da entrada. Então, se eu tivesse olhando a tela, eu teria pego essa entrada e colocado mais pra baixo aqui, que seria o topo pra upback. Enfim, acabou que a operação ficou dentro aqui do mercado e foi acionado e deu stop. Então, esse stop aqui foi por causa disso. Não foi da estratégia, nem foi eu. Foi justamente porque aconteceu que teve esse problema com o meu cartão e eu tava dando atenção e esqueci de tirar a operação. Então, essa daqui foi um stop, digamos assim, nem pela estratégia, nem por mim, mas mais por esse erro aí que aconteceu nesse momento. Enfim, beleza. E depois eu peguei uma operação de compra aqui. Aí sim, foi por causa dessa operação que tava em região de resistência aqui, ó. É resistência rompida, vira suporte. Então, eu peguei essa compra e chegou ainda a pagar um pouco de ponta aqui. Depois foi lá embaixo e nos estopou. Essa operação aqui foi de 3 horas da tarde. Tava tendo notícia do livro Beige nos Estados Unidos, que é um indicador importante. Mas aí, algumas pessoas falaram no vídeo anterior, ah, é só não operar no horário de notícia. Pessoal, eu tô testando aqui só gráfico, independente de ter notícia ou não. Por quê? Eu tô testando essa estratégia no pior momento possível. E lembrando, pessoal, se você quer acompanhar aí essa série, quer saber como é que a gente vai finalizar o mês, quer também acompanhar a série de alavancagem de 100 pra 1000, já se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixe o like. Valeu? Então, pessoal, eu tô testando isso aqui no pior cenário possível. Em cima de notícia, buscando ser o mais, assim, no pior momento possível. Por quê? Porque se essa estratégia, ela conseguir fechar o mês ainda positivo, quando a gente, na série de alavancagem, filtrar notícia, for mais conservador nas operações, é quase certeza que a gente vai conseguir alavancar. Então, quando você vai testar uma estratégia, você não testa no melhor momento. Você testa a estratégia no pior momento. Quando você vai testar um robô, você não coloca lá pra pegar os períodos de notícia, pra saber se ele vai quebrar ou não. É exatamente isso. O backtest aqui que a gente tá fazendo. Então, hoje, era pra gente ter finalizado aqui com 40, né? Se eu não tivesse feito essa alteração, eu teria dado take, depois loss. Então, a gente teria fechado hoje 0 a 0, porque essa daqui foi um erro do gráfico, porque ficou a posição aí no momento que eu tava atendendo uma ligação. Então, enfim. Aqui acabou ficando 86, só que era pra ser, no máximo, aqui 40 negativo, né? E não 86. Mas, enfim. Mostrando aqui, passando a real, mostrar pra vocês o relatório, como ficou. Primeiro, chegou a pagar 100 pontos, depois voltou tudo, 5 pontos. Beleza. Se a gente finalizar essa semana ruim, a gente volta pro setup mais mecânico, 100 pra 100. Levamos 5 pontos na segunda. Essa daqui foi a que deu vacilo, o erro. Então, essa daqui não era pra entrar na conta, né? Pela estratégia, nem pelo meu operacional, e sim porque ficou aí no gráfico sem querer. Beleza. Mas, enfim. Colocando tudo na conta, foi primeira 0 a 0, praticamente, depois 2 loss. Então, a gente finalizou hoje com menos 86. Se a gente for pegar aqui do dia 30, do dia 30 até hoje. Dia 30. Dia 30 de abril até hoje. A gente ainda tá positivo em 120 reais e ainda um nível de assertividade de mais 50%. Mais de 57%. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando aqui a vocês o que aconteceu. E sim, eu vou operar independente de notícia ou não, porque eu tô tentando exigir o máximo dessa estratégia. Então, se você quiser realmente acompanhar aí, saber como a gente vai fechar o mês. Também quiser acompanhar a nossa série de alavancagem no mini índice. Não se esquece, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Comenta aí abaixo se tem alguma dúvida. Comenta também se tu gosta desse setup de estratégia aí de tendência que eu trago aqui pro canal. de Renko, etc. E é nóis. Até o próximo dia. Valeu e fui.